É a pau, é a pedra, é o fim do caminho É o resto de toco, é o povo sozinho É um caco de vidro, é a vida, é o sol É a noite, é a morte, é um laço, é um anzol É peroba de campos, é o nó Da madeira cainga, candei, é uma tita perê É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é um queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga, é o vão, fresta da comieira É a chuva chovendo, é conversa ribeira Das águas de março, é o fim da canseira É o pé, é o chão, é a marcha estradeira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É um recrato, é uma fonte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto do desgosto, é um pouco sozinho É um strep, é um treco, é uma ponta, é um conto É um pingo pingando, é uma ponta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada E a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a luma É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É uma cobra, é um pau, é João, é José É um espinho na mão, é um corte no pé São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de touro, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre tensão São as águas de maço fechando o verão E a promessa de vida no teu coração A promessa de vida A promessa de vida A promessa de vida A promessa de vida